Eu sou Inter Mamata, eu sou jornalista da STP Press, eu já venho há 37 anos na comunicação social, eu fui distribuidor da revista Semana Ilustrada, que motivou-me e deu ânimos para seguir a carreira do jornalista aqui em São Tomé e Príncipe. E como é que fazes aqui o jornalismo? Você está dedicado sempre ao jornalismo? Sim, aí na STP Press eu faço, fui eu quem fundei a Rádios Vilar, Missoura Católica de Santo Tomé e Príncipe. Eu estive lá ontem. Exatamente, eu ouvi a sua voz e eu sou repórter fotográfico e eu escrevo com a agência STP Press e também o jornal digital TELANOM, que é bem lido aí em Santo Tomé, em Angola, na Espanha e em outras partes. Mas tu nasceste na Guiné-Protrega? Sim, sim, na Guiné-Protrega. Mas filho de Santo Tomé, sou lá da Guiné-Protrega? Sim, sim, sou de São Tomé-Protrega na Guiné-Protrega. Mas estás aqui há muitos anos? Sim, há muitos anos, já estou aí há muitos anos e a gente funciona porque meus pais são de Santo Tomé-Protrega. E a gente rolou lá cá já e tem toda a documentação de Santo Tomé. E Santo Tomé está no bom caminho, claro que está. Santo Tomé está no bom caminho, nós esperamos, vamos esperar pelos próximos dias e acreditemos no quadro Nova Dinâmica, que o jornalino poderá conhecer os melhores dias porque, através do secretário-estado Adilino Lucas, nós conseguimos o estatuto de carreira e nós também já conseguimos as taxas de área visual e que só faz simplesmente a sua implementação. Isso, este novo governo que agora acabou, vai se entregar já a pasta dentro de dias, então, dentro do entorão, que só tenho medo de agradecer, é uma força, é uma vitória que o jornalismo conseguiu em Santo Tomé-Pinto, com estes dois documentos que vão nos dar um balão, um fôlego e um balão de oxigênio para melhor servir o estado da comunicação social em Santo Tomé-Pinto.